Você está ouvindo? Cadê? 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 Pra quem que é? É pra nós? Eu também tenho, ó. Tamo junto a camada canal Clã Clã Destino Channel. O canal que tem mijo de égua. 10 horas e uns quebrados, vamos aqui fazer o... Enfiar o sabugo no nariz aqui, ó. As polícia passou, hein? Deixa eu olhar as placas ali, que senão eu faço besteira. Boulder! Eu acho que era aqui, hein? Não, é aqui. Não acho. O rapaz me explicou lá que o primeiro é o do teste e o segundo é o do... A doana, né? Vamos ver? Eu só arrumo o jeito de colocar a caminha do canto, que senão não dá pra filmar. Tô chorando aqui que acabei de fazer essa bosta. Olha lá. Uma linhazinha só é negativa. Olha lá. Oh, meu Deus, eu estou morto. Você está morto? Obrigado. Você precisa pegar o nome? Não, ainda não. Eu nem sei se é um garoto ou garoto, então... É... Oh, meu Deus. É... Eu não sei se é um garoto ou tigmas Ameri ou tigmas é mais... É... 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 Eu sei lá. O que é que eu estou gostando? É... É tudo bem. O que você gostou de ter um novo bebê? Sim! Estou tão feliz! Agora, a próxima vez, o ID e o teste, você está tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu brinquei com isso aqui. Caraca, estou grávido. Passa aqui os testes de gravidança, de gravidez, né? Ai, ai, ai. Que trem chato. Nossa Senhora. Hoje está vazia aqui, ó. Ih, vamos virar aí. Uma curva, uma curva, uma curva vai ficar na frente. Deixa eu caçar um jeito de colocar a câmera em outro canto. Agora vai demorar um pouquinho ainda, acho que é meia hora. Vamos fazer a... Vamos fazer a... Que doideira, hein? Vamos lá. no Oh meu Deus O que você está fazendo? É isso? Sim É export ou import? Export ou import? Export O que você está fazendo? É pet food, eu acho Você tem print? Não, não, não Sim, é pet food Sim 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 O negócio aqui é bem sinalizado Estão gastando o dinheirão da porra Que estão trabalhando aí O negócio aqui é bom Para dobrar legal o seu cu Não é clandestino Não é clandestino Você conhece? Você conhece? Você conhece? Não, não, eu não sei onde está Você não conhece? 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 Chegando em Dover É que beleza Nós vamos com quem? Já estou com fome Já Meio dia e 31 quebrados Vamos sair com a DFDS Vou fazer uma troca de planos aí Porque a quinta roda minha é muito alta O trailer está um pouquinho para fora E o rapaz achou melhor mandar pelo outro lado de lá Pelo frejus E o outro lado de lá Vai ter outro shape Segundo ele, pelo lado de lá, é bem riscado Vai tirar o desenho grande que tinha ali do cara com a escada quebrando uma estrelinha da União Europeia Pelo momento, como dizem aqui, so far so good Coloca a plaquinha do trailer daquela lá de Rondônia O trailer está registrado da Romênia Entrada dos docks Vai dar uma caralhada de caminhão aí, ó Misericredo Vom Ó Marsella Vos Corro 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 Mas me deram uma fila boa, o que foi? Você é mais bonito? O que foi que me deram essa fila aí? O que foi? O que foi? Beleza? Saúra! Parou! Rolando seu poliça! Passaporte! Rolando seu poliça! 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 Como sempre a minha, eu filmo sempre a saída né? Toda vez que eu vou entrar, eu tô no telefone fazendo alguma coisa, isso ou aquilo e não filmo a entrada. O portão nós já estamos aqui, já ligamos o circo todo, vamos esperar eles, são 8 horas já. Cara, o dia todo, 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 só pra cruzar o mar aqui. Pura bucha. Praticamente com 14 horas já né? 14 horas eu fiz 100km. Ah, eu vi credo. Mal demais! É, 14 horas que eu comecei. Peraí, as 6? Não, 10 para as 6. T naw. Uh. Vamos lá. 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 Vamos lá perguntar Vamos lá no próximo Vamos lá Vamos lá Vai cara, onde é que é esse negócio? Vai ser ali dentro, quer ver? Vai ser aqui Deixa eu chegar lá do lado desse cara aqui Deixa eu chegar lá no fundo lá É geladeira? Se for geladeira nem fudendo Vamos lá! Vamos lá! Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Curte, eu já sabe. Like pra fortalecer a amizade. Beijo na boca, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.